Estamos de volta com a Atitude BR e o nosso tema de hoje é pesquisa de mercado. Será que você mesmo é capaz de fazer a sua? Ou é mais indicado contratar os serviços especializados de um instituto de pesquisa? Os nossos empreendedores de hoje encontraram suas próprias soluções. Vamos ver como eles fazem isso. Então, esse processo a gente acabou dividindo em duas frentes. A primeira quantitativa, olhando os ranks já existentes, que lá tem informações quantitativas muito bem consolidadas. Mas eu diria que a parte mais interessante é de fato a qualitativa, de você ir a campo e ouvir das pessoas aquilo que normalmente as pesquisas quantitativas não dizem. Então, são informações que muitas vezes, implicitamente falando com pessoas a campo, você acaba descobrindo e tem um valor muito grande. A gente conseguiu atender as nossas expectativas com relação a esse modelo misto, de você fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A quantitativa é muito importante para nós porque ela se torna termômetro no nosso planejamento anual. E favorece muito a montagem de estratégias eficazes para você conseguir ter resultados favoráveis. Então, eu diria que a qualitativa tem um valor implícito muito forte que muitas vezes as empresas acabam deixando de lado. A gente, de fato, fez uma pesquisa no mercado para avaliar por que empresas de pequeno e médio porte não utilizavam a ferramenta de digitalização de documentos. Por exemplo, se existia algum market share para dizer quantas empresas no Brasil utilizavam uma solução de digitalização de documentos, nós percebemos que não existe informação nenhuma estruturada. Não existe uma entidade de classe que analisa market share ou quantas empresas, de fato, investem nesse tipo de tecnologia. Nessa pesquisa nossa, nós percebemos uma carência muito grande, não tem informação consolidada para, de fato, a gente poder até fazer planejamento de vendas, por exemplo. Essa carência prejudica muito a gente poder realizar planejamentos mais precisos. Eu diria que essa é uma dificuldade que a gente tem no nosso segmento de negócio. Nossa próxima definição de planejamento estratégico vai ser estar entre as 100 maiores empresas de tecnologia no Brasil, que já existem métricas também para isso. Então, eu fico até confortável em saber que a gente vai ter informações estruturadas para a gente realizar um novo planejamento. A quantidade de informação que nós passamos a necessitar e querer ter ampliou-se muito, mas também isso permitiu uma melhor gestão do nosso negócio. Valeu muito a pena. Eu participei bastante desse processo na discussão sobre o que tipo de informação que nós precisávamos para poder organizar melhor o nosso negócio. Queriam saber o que ele achava do ambiente, da qualidade do serviço, da conta. Você queria saber quantas vezes por mês ele frequentava o nosso restaurante, se era a primeira vez que ele estava vindo, que idade que é o perfil do nosso cliente. Nós sabemos exatamente como o cliente está vendo o nosso restaurante. Aquele perfil de pesquisa que nós tínhamos quando nós éramos muito pequenos, ela é útil e é uma ferramenta que qualquer empresário pequeno pode utilizar. Mas na medida que ele desenvolve o seu negócio e ele tem condições de contratar uma empresa especializada, eu recomendo que o faça. Hoje nós estamos fazendo duas pesquisas por ano e essas pesquisas nos auxiliam muito na gestão do nosso negócio. Hoje nós estamos fazendo duas pesquisas nos auxiliam muito pequenos.